Ele foi com uma matela, ele fez chuva, não, na loucura. Eu não lembro muito bem onde que é o bagulho desse aqui. Acho que é por aqui. O que é o bagulho aqui? Não lembro de que é o bagulho do Instituto de Tauti. Não lembro de que é o bagulho do Instituto de Tauti. O que é o bagulho do Instituto de Tauti? Acho que é por aqui. Tantando pelo Instituto de Tauti. Tantando pelo Instituto de Tauti. Porra, o que está acontecendo? O lugar é o maior sinistro, gente. Não, não. Porra, vida com o zilindro. Solta! Solta! Solta gente, vou ficar me matando só me segurando. ... O que é isso? Mas ele vai me matando só me segurando Vai ficar me matando só me segurando Caralho 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 Vai ficar me segurando Caralho 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 Vai cara, acelera Agora eu vou ter que segurar aqui Segura aqui na parede agora Caralho Olha que bago Meu Deus, gente Puta que pariu O cara fica me segurando Do nada, gente Como é que a pessoa está dando uma porrada Quando tu vai lá e segura Oh, Dora Baixa, não enxergo Vai ficar na minha frente e sai forno Meu Deus Sai, caralho Ah, meu Deus Quero ficar agarrando Chope pra caralho Estou morto O cara está de machado O cara está de machado O cara está de machado Tu palhaço Sai atrás de mim Caralho Banheiro maldito Olha lá Antes eu tenho que pegar o martelo Pegar não sei o que Pega o martelo Pega o machado Pega o mapa É tudo assim Mas parece que eu não ia conseguir abrir Aquela cadeada Todas as machadas A cadeada explodia Está abrindo a porta A porta vai abrir A porta vai abrir A porta vai abrir A porta vai abrir E aí 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 E aí